Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Valadares, busca novas formas de combate ao mosquito transmissor das arboviroses. O objetivo é ampliar as ferramentas para diminuir os casos. A pesquisa tem como base o aprimoramento de princípios ativos já existentes, concentrados em nanoestruturas. Esses princípios estão inseridos dentro de nanoestruturas que atuam como sistema de liberação controlada desses materiais no meio ambiente. E esses sistemas de liberação controlada podem ser estabelecidos na forma sólida, então nós podemos pensar em pastilhas para serem inseridas em reservatórios de água, ou nós podemos também trabalhar na forma líquida, em suspensão, onde esse material pode ser aspergido no meio ambiente e essas nanopartículas, por terem um tamanho muito pequeno, eles se fixam em superfícies sólidas e ao se fixarem nessas superfícies sólidas, eles passam a liberar de forma gradativa esses inseticidas no meio ambiente. Nos grandes centros urbanos, ele é um problema. O combate mobiliza um exército de agentes que vasculham casas, ralos, vasos de plantas, calhas, quintais, lotes vagos ou algum objeto descartado que acumula água, um prato cheio para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A dissertação de mestrado ganhou notoriedade pela demanda de armas de combate eficientes contra endemias não letais ao meio ambiente e ao homem. Esse projeto foi desenvolvido de forma multidisciplinar, ele integrou tanto análises químicas quanto análises biológicas e mostrou que, embora ele tenha uma efetividade sobre as larvas do Aedes aegypti, ele não é tóxico para a parte biológica. No dia 16 de agosto, a boa notícia. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial deferiu a patente da formulação inseticida de base nanotecnológica. A intenção do projeto foi avaliar se poderíamos utilizá-lo e poderíamos potencializar de alguma forma a ação deles. E focando no mosquito da dengue, que é um mosquito que traz tanto transtorno aqui para a sociedade. O mosquito causador das arboviroses, dengue, chikungunya e zika, é mais vulnerável na fase inicial, a de larva. Esse é o estágio mais vulnerável do ciclo de vida do mosquito. Porque quando ele está na fase adulta, o controle já é menos eficaz e mais difícil você conseguir um controle. Então, no estágio larval, ele está em uma fase vulnerável. Se você interromper o ciclo de vida dele ali, você inibe a proliferação dos mosquitos. O campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares, foi o alicerce da pesquisa. E o próximo passo é a entrada de parceiros, com a proposta da produção de inseticida. Nós estamos buscando parceiros porque existe uma etapa a ser superada, que é a etapa de transferência de tecnologia. Essa patente foi depositada em 2016. Durante esse período, ela ficou sob análise no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, no caso, o INPI. Recentemente, tivemos a carta patente deferida. E de posse dessa carta patente, nós já podemos transferi-la para terceiros. Então, hoje, o grande desafio é buscar parceiros para produzir esse produto em larga escala e, logicamente, comercializá-lo.